Deus me fez realizar O sonho de encontrar você assim Tão sublime o teu olhar Valeu a pena crer e te esperar Você e eu vamos vencer O nosso amor nasceu nas mãos de Deus Jesus mandou você pra mim Vou com você até o fim Pra onde Deus manda Problemas nunca vão faltar Mas as vitórias vão chegar Deus conosco está Não, não vou te desprezar Eu quero te ajudar A prosseguir Sei que Deus contigo está Não vai te abandonar Você e eu vamos vencer O nosso amor nasceu nas mãos de Deus Jesus mandou você pra mim Jesus mandou você pra mim Vou com você até o fim Pra onde Deus manda Problemas nunca vão faltar Mas as vitórias vão chegar Deus conosco está Deus conosco está Mas as vitórias vão chegar Deus conosco está Mas as vitórias vão chegar Deus conosco está Deus conosco está Deus conosco está Deus conosco está